O irmãozinho do Zora acabou de ganhar o primeiro presente de boas-vindas! Êêêê! Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao Mundo Invertido de Grace! Mundo Invertido de Zorio! Hoje a gente tá muito animado porque a gente recebeu uma caixa enorme com vários presentes pro novo integrante da família! Quase que eu falei o nome, gente. Nossa, quase que eu falei o nome do bebê. Não pode falar, hein? Para, para! Quem mandou esses presentes foi a Fisher Price. Vocês conhecem a Fisher Price? É muito da hora, eu amo os produtos de lá. Eu sempre comprei pro Zorinho. Inclusive, o andador do Zorinho é de lá, o tecladinho, um monte de produto, né, filho? Sim. E agora ele já vai começar com os produtos Fisher Price. E só quem ganhou de presente. Vem uma cartinha muito fofa, olha. Oi, Grace, tudo bem? Nós do time Fisher Price viemos te desejar parabéns pela sua gravidez. Essa, pela segunda vez, será uma grande aventura, cheia de desafios e momentos incríveis. Vai ter escrito mais um monte de coisa aqui. Muito obrigado, Fisher Price! Agora eu quero mostrar pra vocês o que que a gente ganhou. E o mais fofo foi que, além de eles mandarem pro novo integrante, eles também mandaram dois presentes pro Zorinho. O Zorinho tá muito animado pra mostrar pra vocês, gente. Olha isso! De quem que é esse carro, Zoro? Do Zorinho. Ah, não é do Batman? É do Batman, sim. Mas agora é o do Zor, né? Que eu sei que ganhou, né, filho? Eu vou brincar. Você vai brincar? Com ele. Vamos abrir, então? Animação dele. Show, show. Papai. Olha o meu carro, gente. Eu faço alguém aqui e dá o bate. Vai mandar ele carro. Ó, atirou. Vamos ver o que está aqui. Vou ter os seus olhos. Vai atirar. Ai! Eu gostei! Nossa, que carro da hora, Zoro. Você gostou? Eu adorei. Você adorou? Sim. São cinco presentes. A gente vai mostrar todos pra vocês e vocês vão falar aqui nos comentários qual que vocês acharam mais da hora. Qual que vocês gostaram mais? O primeiro é o carro do Zorinho e o carro do Batman. Pro irmãozinho do Zoro veio esse daqui, gente. Ah, isso é muito útil pra hora do banho, né? Aqueles livrinhos de contar historinha no banho. A criança vai olhando as figuras, vai distraindo e toma banho rapidinho. Pode molhar, né? Porque é de plástico. Fofinha ainda. É fofinho. É fofinho. Ó, faz barulho! Ó. Será que ele vai gostar? Sim. Você acha que ele vai gostar? Ah, isso que é uma criança querida, né, gente? Nem nasceu ainda e já tá recebendo mimos. Não faz nem um mês que eu anunciei a gravidez. Ah, você gostou de apertar, né? Vamos guardar pra ele pra ele ficar novinho quando ele chegar, né? Tá bom? Tá bom? Cachou a barriga! O quê? Cachou a barriga! Quando ele sai da barriga? Sim. Então tá bom, vamos guardar, né? O próximo presente é para o Zoro. Olha, nossa, eu amo isso aqui. Eu vou brincar junto com você, viu, filho? Você sabe que a mamãe ama isso aqui, né? É quebra-cabeça. É quebra-cabeça? Sim. Eu adoro também. Eu adoro. Você também adora? Sim. É bom. Eu adoro. Olha, quebra-cabeça com 28 peças. Ai, que lindo, gente. Olha. Sim, coxa. Ai, vem com o livro com uma historinha. Nossa, que da hora, olha. Olha lá pelo celular, ó. Olha, vem os animais! Dá para contar para você e para o... Não pode falar o nome. E para o bebezinho. Nossa, vem muitas páginas, gente. Eu não estou sabendo passar aqui, ó. Com calma. Isso. E aqui dentro vem o quebra-cabeça, né? É assim que tá? Ah, quebra-cabeça daqueles bem terminados, ó. Peça grande. Ih, grosso. Nossa, eu adoro quando é assim, com essa qualidade. Eu só gosto de quebra-cabeça assim. Peça grande. Eu comprei um esse dia, com as peças bem miudinhas, fininhas. Nem cheguei a montar. Não estressou. Eu gosto desses assim mesmo. Infantil de qualidade. Olha o tamanho da peça. E olha a grossura, a espessura, né? Olha que beleza. Vamos montar? Sim. Daqui a pouco a gente terminar de gravar o vídeo, a gente monta. Depois a gente posta lá nos stories. Gente, vai lá nos stories do meu Instagram, porque a gente posta coisas do dia a dia lá. E depois a gente vai montar o quebra-cabeça, brincar com as coisas. E a gente vai postar tudo lá. O meu Instagram é esse daqui, ó. Arroba Grace Saldanha. Que lindo, né, filha? Eu amei. Sim, eu também. O irmãozinho do Zoro ganhou isso daqui também. O irmãozinho do Zoro vai brincar junto com ele, não vai? E olha que coisa mais fofa, gente, pra ajudar o bebezinho a dormir. Ai, eu fiz aqui. Abraça ele, filho. Como que ele vai dormir no bercinho com isso daí? Imita ele. Imita ele dormindo assim, abraçadinho. Vai, como que o bebezinho vai ficar? Assim, dormindo. Abraçadinho com isso daqui? Com o infeitado. Abraçadinho com o cananinho dele? Sim. Aí vai apertar aqui, né? Ai, que fofura. Posso começar? Quero do Zorinho. Hum, que bebezinho. Até o Zorinho. Gostou? Nossa, muito lindo, olha. Até o domingo, mamãe. E agora, gente, chegou um presente bem grandão aqui. Tava até embalado no papel de presente, que também é da Fisher Price. É uma coisa que eu sempre quis comprar com o Zoro. Só que o Zoro cresceu tão rápido, que eu nem cheguei a comprar. Na verdade, eu comprei um andador da Fisher Price e um pianinho. E agora chegou isso daqui, ó. Deixa eu mostrar. É muito grande. E esse foi o quinto presente, gente. Olha que tamanhozão de presente. Ele vai vir comigo. É o amigo meu. O quê? É o amigo. O irmãozinho do Zoro. O irmãozinho do Zoro é o melhor amigo teu? Qual o nome dele? Não pode falar. Lembrou? Amei. Eu só não vou montar agora, porque, né, não bagunça tudo. Deixa novinho pra receber. Como que brinca com isso daí, Zoro? Como brincar? Ó. Nossa, você lembra que o teu primeiro videogame foi da Fisher Price? Sim. Era um azul? A gente fez um vídeo uma vez, lembra? Aquele videogame em teu azul? É da mesma marca, olha. Muito bom mesmo, gente. Fisher Price, muito obrigada pelos presentes. Nós amamos, né, filho? Sim. O que você achou? Eu achei bom. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixa o like aí, que é o canal. Deixa o like, né? Sim. E se inscreva no canal, hein, gente? Beijos. E até o próximo vídeo. Beijo muito. Ai a até a próxima, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.